Ele grandioso dia ha chegado O dia em que Bob mudará de sorriso E eu vi alguns comentários, alguns né, eu tive dois comentários Falando assim, ai como assim, eu gostava tanto dos lentes do Bob E ele se rendeu a isso Gente, vocês não estão entendendo, isso aqui não é lente de contato não É um recontorno gente, de um jeito tão básico Só pra melhorar o sorriso dele, que já é bonito Calma, deixa eu só botar o cinto aqui, então não vai parar de apitar Que já é bonito, pra fechar alguns buraquinhos Tipo, tem o dentinho dele que quer que é menor, enfim Entendeu? Não é lente de contato, não vai ficar aquelas coisas E não tem, não vou raspar dente nada galera É dente, é tipo Ajustes não invasivos Meu, é a forma mais preservada Eu esqueci como que chama, mas tipo assim, ele preserva 100% o dente Inclusive se um dia ele quiser tirar, ele tira É a coisa mais, sim, gente, perfeita assim Ó, maquiagem de dente Tanto que os meus, foi a melhor escolha que eu fiz Tipo, nossa, eu me sinto outra pessoa agora com o meu sorriso Eu me incomodava demais Quando comecei a gravar no canal Gente, de tanto você se olhar, você fica reparando demais seus defeitos, né? Aí eu odiava a forma que meu dente aparecia Meu sorriso e tal E meu, mudou minha vida pra melhor Eu devia ter feito antes Mas ainda bem que eu descobri o doutor Leandro E não me rendia as lentes de contato, né? De alguns anos atrás, que a galera aí fez loucura, né? Sim Mas com o doutor Leandro é, gente, sucesso Quem tem lente de contato aí e não gosta Ele também, ele arruma, né amor? Ah, sim Tipo assim, você odeia as suas lentes Aí ele tira tudo e ajusta pra você Vou deixar uma foto aqui pra vocês de um antes e depois Ó, o antes é uma lente de contato feita com outro dentista E o depois é com o doutor Leandro Luca Inclusive essas lentes que ele usa São tipo jaquetas Que não tem desgaste no seu dente É um negócio que você encaixa ali Só vai ter desgaste, por exemplo Se você tem uns dentinhos tortos Aí precisa de um certo alinhamento Mas é algo super básico, assim Nossa, ele é muito bom, gente Eu tô muito feliz que o Bob tá indo fazer com ele Vai ficar mais gato do que já tá, né? E gostaram? Ó, eu tô aqui com o Bob's Pra segurar as minhas franjas Deixa eu mostrar meu lookinho pra vocês Estão com uma jaquetinha da Shein Essa jaqueta é super quentinha Anéisinhos, que eu nem lembro de onde é cada anel E a bolsinha da Off-White Cat Gente, tô amando usar essa bolsinha amarela Ela já é muito fofa E é isso, né? Vamos que vamos, né? Daqui, quanto? Ó, uma hora e quinze pra chegar Uma hora e quinze, galera Daqui até São Caetano Uma viagem Uma viagenha Chegamos Como você tá se sentindo? Tô bem Olha aqui, ó O dono dos nossos sorrisos E aí, vamos lá? Vamos, agora a gente vai fazer umas fotos De antes e depois Ó, agora tá todo chique, hein? Quando eu vim não tinha certeza Que provavelmente todos O Bob já fez as fotos E agora é o momento da preparação Agora já era Nunca mais Seu último sorrisinho, vai Seus últimas palavras Com seu dente velho Fala qualquer coisa Nada Dentinho de cachorro Vai embora Dentinho de cachorro É, bonitinho Agora vai ficar dentro de gato Mostra pra galera aqui, ó Os buracos, tá vendo? Ah, a gente tá falando do carro, né? Ó, gente É esse dentinho aqui dele Tá vendo, ó? Parece que é quebrado Ele tá, tipo, ok Só que quando você vê A melhora que dá pra ser Entendeu? Aí, nossa, é diferente Aí você não quer mais saber desse dente Sim, e eu vou mostrar todo o processo Pra vocês verem como é muito Como que é a palavra que você usa Como você não usa desgaste nem nada É um trabalho É, mais conservador Isso Era essa a palavra que eu tava querendo É totalmente conservador, né? Totalmente A gente vai fazer assim Vai fazer dente por dente E só um recontorno estético Ou seja, um complemento do dente Não é amar lente inteira É só um complemento Pra deixar mais estético o sorriso Sem precisar desgastar Sem precisar fazer lente Sem precisar fazer nada E se um dia ele quiser tirar Pode tirar Que não vai ser o caso, né? Não tem problema Vai se apaixonar Pode tirar se quiser O lobo já tá aqui no processo Fazendo os dois dentes na frente E ele faz pedacinho por pedacinho Tá vendo, gente? Uma extensão do dente Olha só Os dois dentes da frente já estão prontos Nossa, bem de perto Olha que perfeito, gente Quem diz que fez alguma coisa A cor tá idêntica E eu não sinto nada assim Sabe quando você fez alguma coisa? Sabe quando a galera pergunta muito? Eles acham que dói Nossa Você não sente absolutamente nada Eu acho que é até gostosinho Quando a massinha tá encostando no dente, né? Eu não sinto nada, pra falar a verdade É? Não senti assim Não percebo Parece que só tá mexendo assim Sim E o doutor, ele fez os dois dentinhos da frente pra... Os dois dentes, eles são a referência do sorriso Então você primeiro precisa acertar os dois da frente Depois a gente vai montando o sorriso conforme o tamanho, o paciente quiser, né? Certo Então a gente faz o primeiro um lado A gente faz o primeiro lado de lá Depois a gente transfere igual pro outro lado Então por isso que eu estou assim Só com os dois dentinhos Mônica Mas tá bonito assim já Eu acho lindo o sorriso Só que aí dá pra ver, né? Que falta... Deixa eu ver Aqui ó, carnina assim É Gente, sério Eu tô hoje impactada com a perfeição isso aqui Olha Ninguém nunca vai falar alguma coisa Nunca, nunca Ele é o melhor Terceiro dentinho finalizado Ó, vou tampar aqui Calma É Ó, daqui pra cá foram três dentes Olha a diferença Gente! Aqui ó, parece um dragão Alguma coisa assim Mostra, amor Olha que lindo Que perfeito Então assim, o dente tava ok Mas aí, olha a diferença aí, galera Não, tá surreal Deixa eu ficar parado um pouco Olha, que perfeito Sempre dá pra melhorar Sempre dá, né? A gente depois de três horinhas Três horas Temos o resultado do Bob Mas vou fazer ele levantar primeiro, né? Daqui a pouco Daqui a pouco vocês vão ver Ele vai tirar umas fotos aqui, ó Eu postei um rio Se quem quiser detalhes também Vai lá no Instagram Galera, vou ver os dentes agora Completos pela primeira vez Caraca! Galera, agora eu tenho dente Olha que impressionante Caramba Nossa, tá lindo Agora sim Nossa, tá lindo demais Tô com inveja Galera, olha o antes e depois aí Principalmente desse lado aqui, ó Putz, ficou perfeito Obra de arte E aí, irmão, gostou? Não, não falou nada Doutor Leandro que iludica Agora eu vou querer que ele faça Igualzinho do Bob Mentira Mentira Galera, a gente já chegou em casa Já passou um dia E a gente vai responder Algumas perguntas Pra vocês tirarem todas as dúvidas Sobre esse procedimento Porque a gente meio que Só mostrou ele Agora a gente vai tirar As dúvidas de vocês Que vocês mandaram no Instagram Bom, a Naline perguntou Doutor Leandro Luca Tem de São Paulo, capital? Sim Você tem que ir até ele Tá em São Caetano Então ele atende Todo mundo que for até ele, miga Se você Se você for até lá Ele vai te atender E gente, olha Eu sou muito, muito criteriosa Pra escolher os profissionais Que vão mexer com a gente Tudo mais comigo E o doutor Leandro Luca Foi um mega Um mega achado, gente Porque o que eu vejo De trabalho porco por aí Que inclusive ele pega pra arrumar, né? Nossa, eu recomendo Muita gente vai lá arrumar As tranqueiras Que a galera faz Eu recomendo ele de olhos fechados Ele é uma pessoa incrível Ai eu amo ele, gente Sim, galera É muito de confiança Principalmente nesse tipo de procedimento Que é estético Sim Se você ficar decepcionado Mano, é uma Sabe, é uma derrota É uma trabalheira pra refazer Não vale a pena Não vale a pena você Sabe, economizar muito Nesse tipo de coisa Sabe, eu acho que qualquer procedimento estético Que envolva a sua saúde Sim Você tem que ir sempre no melhor Buscar referência Inclusive falando de economizar muito Perguntou muito sobre o valor Galera ficou muito curiosa com o preço Gente, o preço depende do que você for fazer no seu dente Basicamente, por isso que você faz a avaliação Você tem que fazer uma avaliação prévia com ele Ver exatamente o que vai ser feito no seu dente O que você quer Fazer a simulação Não tem como a gente falar exatamente o valor Porque vai muito de você Por exemplo Ah, eu tenho metade do dente quebrado Sim Ou eu tenho só Igual esse dentinho do Bob Foi uma pontinha de nada Depende da quantidade de dentes Do trabalho que vai dar Se você vai clarear Mas o que eu posso afirmar com toda certeza É que a melhor escolha Porque é mais acessível sim Que lente de contato Sim Não tem desgaste Não tem Cara, você vai viver a sua vida normal E se algum dia você quiser mudar O formato do dente Ou simplesmente tirar Você pode Porque seus dentes estão intactos É moldável Você vai lá Aumenta, diminui Se você quiser diminuir, por exemplo É só você ir lá Raspar um pouquinho Eu acho que a melhor forma de falar pra vocês Uma comparação assim Tipo, bem Sabe Só pra vocês terem noção É como se fosse um alongamento de unha Você não desgasta a sua unha Você É um negócio ali Sabe É como se fosse isso Só que Com a melhor resina do mercado E não é invasivo, tá galera O procedimento Pra você dar uma ideia Eu não sinto nada Tem gente que perguntou de dor, né Se dói Não dói absolutamente nada Porque não é pra doer mesmo Porque é algo superficial Sim É uma obra de arte Em cima do seu dente Que já existe Só que com os melhores materiais E o melhor profissional Do Brasil Entendeu? Então, ó A Maju perguntou assim Pode comer coisa dura Ou ele quebra com facilidade Tipo aparelho Não, galera É o seu dente É o seu dente Você pode comer Sair do consultório E comer um pé de moleque Mas eu não faço isso Porque até com o seu dente Até com o dente original É ruim você morder coisa muito dura É, por isso que a gente tem Os dentes de trás Mas assim, galera Não tem nada disso Ah, eu vou colocar uma resina Agora eu não vou poder Morder, comer direito Não, não Esquece esse negócio De resina antigo Esse negócio de resina Sabe quando você quebrava o dente E colocava a resina Que ficava de outra cor? A minha era assim Esquece isso Não tem nada a ver com isso É o mesmo esquema de É o mesmo material Digamos assim Só que é um material De ultra qualidade Ultra moderno E com um profissional Ultra capacitado Entendeu? Gente, o doutor Leandro Luca Dá aula para dentistas Sim Então, tipo, ele é um mestre Ele ensina outros dentistas A fazerem o que ele faz Exatamente Então, é o mestre dos mestres Inclusive, o seu tem mais de 3 anos, né amor? Tem, tem 3 anos Galera, 3 anos Comendo normal Nunca aconteceu nada É, inclusive foi uma das perguntas Que vocês mandaram Quanto tempo que tem Meu, tem 3 anos E olha que eu sou estabanada Viu, gente? Tipo, tá tudo normal Ó, meu dente Como tá Inclusive, eu fiquei com inveja Do dente do Bob Pra vocês verem como é legal Dá pra você mudar o Layout O layout dos seus dentes E eu sempre amei os dentinhos Com a parte da Os dois da frente maiores Eu quero fazer isso E o doutor Leandro falou Que é possível Sim E eu quero o dente do Bob E o bom disso é Que ela pode ir lá nele Fazer uma simulação Ver como vai ficar E se gostar mesmo fazer O fio dental passa de boa? Passa Inclusive, ontem Que foi o primeiro dia Que eu fiz Eu já passei de fio dental O Leandro O doutor Leandro Ele ensina você Passar dental Nos primeiros dias Mas assim Tudo que ele falou Eu fiz e normal Pra mim eu senti como Se fosse meu dente normal Antes do procedimento Não muda nada Não muda nada Não muda nada Amarela fácil Só falando um negócio E a escovação Galera Única A única coisa Que você não pode usar É uma pasta abrasiva Porque a pasta abrasiva Tipo essas pastas Que clareiam Elas tem Tipo umas micro esferas Que vão meio que Lixar o seu dente E quando você faz isso Na resina Ela vai perdendo brilho Ficando mais porosa E assim Ela pode amarelar Sim Então assim Só não usar aquelas pastas malucas Com bolinha dura Você pode usar outra pasta normal Que inclusive ele recomenda Você sai de lá com o kit Todo bonitinho Sim A Mariana perguntou se amarela E gente É igual dente normal Se você toma muito café Se você toma muito vinho Se você não tem Uma higiene bucal legal Igual dente amarela A resina vai amarelar Agora se você cuida normal Gente Três anos Olha isso aqui Ó pra vocês terem noção Os de baixo Eles não são resina Tira a cabeça daí Que você tá focando Ó Eles já são mais amarelos Tá vendo ó Agora Olha aqui Eu fiz esse 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 E esse E esse aqui Três anos Com a resina E você toma Vinho Suco de uva Não Eu tomo suco de uva Todos os dias Duas vezes por dia Suco de uva integral Então Galera É que igual dente Não pensem que é um material Sabe Nossa Coloquei um material Agora Não posso tomar coca Não posso Não não Normal Dente normal Você vai viver Como se tivesse Seu dente normal Inclusive Ninguém fala Que você fez Alguma coisa É Existe uma quantidade De dentes Que precisa ser feito Ou a pessoa escolhe Gente Não é padrão Você pode escolher O que você quer arrumar Por isso que quando você vai No doutor Leandro Ele tira uma foto Do seu sorriso E faz uma simulação E faz uma simulação Para você ver Como vai ficar E ali você vê Quais dentes Você precisa arrumar Para ter o sorriso Que você quer Geralmente São poucos Tem gente que faz Tipo dois dentes Tem gente que faz Um dente É loucura É coisa muito pouca Que já muda muito Seu sorriso Sim Às vezes você se incomoda Só com seu canino Por exemplo Porque ele é muito fino Ou sei lá o que Faz só ele Entendeu Lá no consultório Você vai fazer a simulação Para ver exatamente Qual o resultado Do sorriso Que você quer Exato Pronto Se for mexer Um, dois, seis dentes Você vai escolher na hora E a Andresa perguntou Se deixa os dentes sensíveis Absolutamente não É que nem um alongamento De unha A gente não sente nada Pra você ter uma noção Eu saí do consultório E a gente foi jantar Não existe E eu não estou sentindo nada É um negócio muito mágico Estou pedindo para você Falar bem naturalzinho Para ver de perto Ah, eu já estava falando Né galera Não, mas não fica sorrindo Eu já estava falando natural Não, você está sorrindo É que agora Quando eu falava Vou falar natural Eu não consigo Olha como fica bonito Sério Galera Alguém fala que eu fiz alguma coisa Não Eu só arrumei O que eu não gostava muito Nos meus dentes Entendeu galera Eu não fiz nada demais Eu não Nossa, vou aumentar Não, não Meu sorriso era de um jeito Não gostava muito Corrigi E principalmente Lá Ele preza muito Pela naturalidade Dos dentes Então assim Se você quiser o chiclete No seu dente Ele pode até fazer Mas ele é muito profissional Nesse quesito Ele é muito bom Em desenhar o dente Perfeito Para você Que vai ficar natural No seu rosto Sabe Isso eu acho que é o principal Você sorri E a pessoa não apontar E essa pessoa fez alguma coisa no dente Não Sabe quando aquela galera Jogador de futebol Sorri Parece que é azul o dente Gente Ele é um artista Só para vocês terem noção Olha se antes e depois A foto de cima É resina É uma resina Que essa pessoa fez Com outro dentista A foto de baixo Ele fez a resina E arrumou Olha isso Gente Estava parecendo um dente de plástico Eu vou mostrar essa foto Na edição Não É loucura Ele é perfeito Eu quero esse sorriso Doutor Eu sei que você vai Eu quero esse dentinho Assim Da frente maior Gente Sério A gente ama eles Sim Eu preciso É 100% de aprovação Não tem que reclamar Não tem que reclamar Eles são muito legais Muito receptivos É tudo muito bom Assim Super recomendo Galera se você quiser fazer uma avaliação lá Mexer no seu sorriso Todas as coisas importantes Vão estar na descrição Tá Endereço Telefone Tudo Beleza E fala que foi por nós Sim Fala que foi pela gente Fala que foi pela gente E entra lá no Instagram Do Dr. Leandro Luca Que você vai ver o resultado De uns antes e depois Lá para você se surpreender É assim É absurdo É o melhor do Brasil galera E outra coisa Eu fiz o meu dente Há 3 anos atrás Quando ele já era o melhor Agora 3 anos depois Com mais experiência Ele está melhor ainda Foi super rápido Mano Foi 3 horas galera 3 horas para fazer 6 dentes E ó Muito bom É isso gente Um beijo E tchau